Música Estamos de volta com você hoje falando nesse tema, nessa palavra que é tão relevante para todos nós Para todos nós que fazemos parte da igreja, que é o corpo de Cristo E da importância da unidade e da harmonia dentro desse corpo E Filipenses capítulo 2, tem uma palavra tão forte, tão propícia, tão boa, tão importante para mim e para você Como o corpo de Cristo, que seria interessante a gente ler aqui alguns desses versículos E depois eu vou ler até o 8 de Filipenses 2, do versículo 1 até o 8 E posteriormente a gente vai ler, concluir com os outros versículos, que são tremendos também Mas ele começa assim dizendo, aqui é Paulo, o apóstolo Paulo, ele está preso E ele está escrevendo uma carta, essa epístola dentro da prisão, para a igreja de Filipos Para os Filipenses, para os irmãos, porque estava tendo dificuldade ali E ele estava querendo abençoar e ajudar os irmãos na igreja Então ele escreve o seguinte, dizendo assim Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito Se há entranhas de afetos e misericórdia, completai a minha alegria De modo que pensai a mesma coisa Que tenhais o mesmo amor e que sejais unidos de alma e também tendo todos o mesmo sentimento Nada façais por partidarismo ou por vanglória Mas por humildade, considerando o outro, os outros, superiores a si mesmo Não tenha cada um em vista propriamente o que é seu Senão também cada qual o que é dos outros Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo uma forma de servo Transformou-se, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana A si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz Daqui a pouco mais a gente vai ver o que acontece quando Jesus faz tudo isso Há algo muito tremendo no mundo espiritual Mas nós vamos falar hoje sobre essa questão Interessante se você olhar no contexto do Novo Testamento e ver as igrejas no Novo Testamento É interessante notar que todas elas, a história dessas igrejas Que quando eles estavam em um só espírito, em uma só mente As coisas aconteciam Quando eles estavam ali em uma só mente, em um só espírito Eles perseveravam juntos em oração A oração que eles tinham é uma oração de fé Uma oração forte Além da oração que unia eles Eles também pregavam com fé A mensagem deles era poderosa Isso aqui está em Atos capítulo 1, versículo 14 Atos capítulo 2, versículo 1 Em Atos capítulo 2, versículo 41 ao 47 Fala que eles também Eles usufruíam de grande comunhão uns com os outros Olha só Comunhão, oração, evangelismo Tudo isso Nascia, né? Estava ali numa igreja Que procurava unidade Que estavam em uma só mente Pensando igual Olha que interessante Isso não é diferente hoje Isso aqui é da igreja Lá do Novo Testamento Da igreja de... Que Paulo está falando lá A igreja de Filipos Eu quero que vocês tenham uma só mente Que vocês pensem igual Mas o que vai gerar essa mente Essa unidade É a oração É ele estar trabalhando juntos Evangelizando juntos E tendo comunhão uns com os outros Não só comunhão dentro da igreja Que é muito importante Mas comunhão também no dia a dia Um compartilhando a vida com o outro Frequentando a casa um do outro Tendo comunhão à mesa Tendo comunhão em oração um com o outro Comunhão no trabalho para Cristo No evangelismo Então aqui está falando sobre a importância De estar juntos Em Atos capítulo 1 Eu gostaria até de ler com você Para você ter uma ideia De como era tremendo o crescimento Por causa desta unidade Está aqui Atos capítulo 1 Se não me engano Começa no versículo 41 No versículo 41 Até... Vou olhar aqui para essa câmera Até o versículo... Deixa eu ver... Atos... Na realidade Atos capítulo 2 Do versículo 41 Diz assim... Olha, eles então aceitavam a palavra E foram batizados E havendo um acréscimo naquele dia De quase 3 mil pessoas Essas pessoas se juntaram E foram para a igreja Era a igreja O corpo de Cristo E eles perseveraram Na doutrina dos apóstolos E na comunhão E no partido pão E cada um E cada alma Havia temor E muitos prodígios e sinais Eram feitos E todos creram E eles estavam juntos E tinham tudo em comum Vendiam suas propriedades E bens Distribuindo os produtos Entre todos À medida que alguém Tinha necessidade Diariamente Perseveravam Unânimes No templo Partindo pão E de casa em casa E tomavam as suas Refeições com alegria E singeleza De coração Louvando a Deus E contando com a simpatia De todo o povo Enquanto isso Enquanto isso o que? Enquanto eles oravam juntos E partiam o pão juntos Pregavam juntos Evangelizavam juntos A igreja crescia Acrescentava-lhes o Senhor Dia a dia Os que iam sendo salvos Olha só que interessante Enquanto isso acontecia Acrescentava-lhes o Senhor Mais pessoas Mais pessoas Vinham para a igreja Mais vinham ser salvos Por quê? Porque oravam juntos Permaneciam em comunhão juntos Evangelizavam juntos E aqui então o apóstolo Paulo Está desafiando esta igreja Essa carta É um desafio A essa igreja Também Viver Em unidade E hoje O Espírito Santo Está falando comigo E com você hoje É um desafio pessoal Porque a igreja Ela é feita De indivíduos Ela é grande Ela tem muitas pessoas Mas cada pessoa Que compõe O corpo de Cristo A igreja Ela é uma pessoa individual Então essas atitudes Que Paulo está pedindo Deles Está falando Para eles É para cada pessoa Individual Então se eu for ouvir Essa palavra hoje Eu tenho que falar É para mim Eu preciso ser assim Eu preciso buscar Deus assim Eu preciso Desta palavra Assim Dentro do meu coração Então é isso que Deus Está falando conosco hoje Então nós vamos abrir Essa palavra Que Paulo Estava exortando Os irmãos E hoje Tomá-la para mim também E entender Que ela é importante E Paulo começa Dizendo assim Olha Se há Se existe Alguma Exortação em Cristo Alguma Consolação De amor Alguma Comunhão Do Espírito Se há Entranhas Se há afeto Se há Profundo afeto Profundo amor Profunda misericórdia É isso que ele está pedindo Dos irmãos Se existe em vocês Realmente a consolação Do Espírito Santo O amor dele A comunhão dele Então façam alguma coisa Completai a minha alegria De modo que vocês pensem A mesma coisa Tenhais o mesmo amor Sejais unidos de alma Não só de corpo Mas a alma O coração A mente unidos Tendo o mesmo Sentimento A aula está falando Para um grupo de pessoas Porque cada pessoa Vem de um contexto Vem de uma família Vem de uma maneira De um jeito De fazer De ser De uma personalidade Porque somos todos diferentes Mas ele está falando Se vocês querem servir Deus E que a igreja cresça E ter um propósito Como corpo Ele está pedindo Que vocês então Tenham o mesmo pensamento Pensem iguais Tenham o mesmo amor Sabe Sejais unidos Nos vossos pensamentos Nos vossos ideais Nas vossas conquistas Na vossa maneira De ver as coisas Sabe Tendo o mesmo Sentimento Então hoje a pergunta Que Paulo está lançando Para eles Para que isso aconteça É Como é que vocês vão ter comunhão Com os outros Como é que haverá Harmonia nesta igreja E hoje essa pergunta É para mim E para você Como é que Deus pode contar com você Para o crescimento Do reino Para as bênçãos Não serem somente Tuas e minhas Mas para todos E que haja Crescimento Outros venham Começa no versículo 1 Falando No versículo 2 E no 3 Ele realmente Fala O que é Tão necessário Vamos ler então O versículo 3 O versículo 3 Diz aqui para nós A chave Né A chave Desta 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 comunhão E desta vitória Está aqui Está aqui E diz assim Nada Façais Por partidarismo Ou por vanglória Mas por humildade Considerando cada um Os outros Superiores A si mesmo Ele está dizendo aqui Para mim e para você Querido Não faça Qualquer coisa Quer que seja Cantar Louvar Orar Pregar Obedecer Sabe Qualquer coisa Que você for fazer No corpo de Cristo Nada você vai fazer Com atitude De partidarismo Ou com atitude De vanglória O que que é Partidarismo Partidarismo É uma atitude De rivalidade Fazer algo Para competir Com alguém Para dizer Eu faço melhor Eu sou melhor Eu sou maior Eu canto melhor Eu prego melhor Eu sei mais Mas ele está dizendo Se você for fazer Algo para Cristo No corpo dele Na igreja Nada você vai fazer Com atitude De partidarismo E a atitude De partidarismo É isso É competir É rivalidade E mais Partidarismo Também significa Ambição Egoísta Fazer para ser visto Fazer para ser melhor Fazer para ser Sabe As pessoas elogiarem Fazer para ser reconhecido Nada façais Com essa atitude De ambição egoísta Com essa atitude De rivalidade Que também significa Interesse próprio Nada façais Você Sabe O teu ego Crescer Você ficar em evidência Olha Eu estou ali Hoje eu fui escolhido Para fazer Esse trabalho Sabe Hoje eu sou Deus me colocou Ali Ele está falando Isso para o povo Da igreja E nós somos Esse povo Você faz parte Da igreja Então esta palavra É para mim É para você Deus está falando Filho Nada do que você For fazer Para mim Para minha glória Para que eu Seja exaltado Se você for fazer algo Não faça ela Por partidarismo Não faça ela Por rivalidade Por ambição egoísta Não faça ela Por interesse próprio E nem Por vanglória E o que significa vanglória Vanglória significa Vaidade Vaidade pessoal Orgulho Não faça Aquilo que Deus Está pedindo Não é A obra dele O trabalho Para ele Com essas Atitudes O partidarismo Que é a rivalidade Que é a ambição egoísta Né Ele não anda só Por isso que é muito Perigoso Quando nós Abrigamos essa atitude Sabe De ambição De competição De rivalidade De orgulho Porque ele nunca Vai andar só Quando nós Optamos A ter essa obra Essa atitude Que é uma obra Da carne No nosso coração Ele vem acompanhado Geralmente Quando alguém Faz algo Para aparecer Faz algo Com um sentimento De rivalidade Faz algo Com um sentimento Egoísta Vai seguir A inveja Vai seguir A divisão E toda sorte De carnalidade Quando você tem Esse desejo De fazer algo Não para Que Deus Seja visto Que ele Seja glorificado Mas que você Seja visto Que você Seja reconhecido Por ambição Pode escrever Haverá todo Tipo De carnalidade Haverá todo Tipo De sensualidade Haverá todo Tipo De inveja E de divisão Colossenses Capítulo Perdão Primeira Coríntios Capítulo 3 Versículo 3 Fala o seguinte Por quanto Havendo entre vós Ciúmes E contendas Não é assim Que sois carnais E andais Segundo os homens Se vocês tem Contenda entre vocês E ciúmes E competição E inveja Vocês não estão Diferentes do mundo Dos homens carnais Vocês são chamados A ser homens Espirituais E aqui Paulo está procurando Corrigir Procurando fazer Com que as pessoas Vejam E aqui nós podemos Ver então Que o que está operando No meio deles São as obras Da carne E Gálatas Capítulo 5 Fala sobre Essas obras Da carne Eu vou dar uma lidinha Aqui rapidinho Se você puder Só sair um pouquinho De Filipenses 2 E vá comigo Em Gálatas Capítulo 5 Começando com Versículo 19 Diz assim Ora As obras da carne São conhecidas E elas são Prostituição Impureza Lassívia Idolatria Discórdia Dissensões Facções Invejas Bebedices Glutonarias E coisas semelhantes A estas A respeito dos quais Eu vos declaro Como já outrora Vos preveni Que não herdarão O reino de Deus Os que tais coisas Praticam Então está enumerado Aqui A facção A inveja Dissensão Discórdia Porfia Ciúmes Inimizades Tudo fazem parte De um espírito Que Paulo está dizendo Que não é bom Que não deve ter Que não deve Fazer parte Do nosso proceder Que é esse partidarismo Que é essa atitude De rivalidade De ambição pessoal E vanglória Então são frutos da carne Se você olhar comigo em Tiago No capítulo 4 Vamos dar um pulinho Rapidinho aqui Tiago capítulo 4 Olha o que diz no versículo Se você não tem anotado Anote 1 Coríntios 3,3 Galatas 5,19-21 E agora anote Tiago capítulo 4 É importante Do versículo 14 Ao versículo 16 Diz assim Vamos começar com 13 Quem entre vós É sábio e inteligente Então mostra essa sabedoria Essa inteligência É imansidão de sabedoria Mediante com digno Proceder as suas obras Se pelo contrário Vocês têm em vosso coração Inveja Amargurada Né? E sentimento faccioso Nem vos glorieis disso Nem mentais contra a verdade Esta não é a sabedoria Que desce lá do alto Ela é uma sabedoria terrena Animal e demoníaca Pois onde há inveja E sentimento de facção De separação Aí haverá confusão E toda espécie De coisas ruins Aonde tem aquele grupinho Isso aqui é os mais espirituais Isso aqui é o grupinho Que faz assim Aquele grupo não faz Porque facção É divisão E o corpo não pode ficar dividido Jesus está falando unidade Unir Está junto orando Está junto pregando E junto crescendo Mas quando tem facção Grupinho Separação Não haverá crescimento Ele está dizendo Cuidado com a inveja A inveja E esse sentimento Faccioso Porque onde há isso Haverá confusão E toda espécie De coisas ruins Haverá ódio Raiva Dissensão Haverá fofoca Haverá mentira Haverá prostituição Haverá pecado Porque um pecado Chama o outro Você está entendendo? Esta aqui é uma palavra Muito forte hoje Esta palavra está em Tiago capítulo 4 Do versículo 13 Ao versículo 16 Então está falando aqui A importância De abrirmos os olhos E se tem uma atitude assim No nosso coração Porque nós somos carnais Seres que tem uma carne Sabe? A gente às vezes culpa muito Do diabo Ah, o diabo está fazendo aquilo Mas às vezes é falta de santidade É a nossa falta De vigiar o nosso coração Porque ele não vai nos tentar Um inimigo Em coisas que já não estão lá Porque é do coração Que nasce O que? Homicídios Adultérios Mortes Assassinados É daqui É da minha carne Então Satanás vai me tentar Daquilo que já está aqui Ele tenta Ele põe para fora Sim, ele está errado Ele é o acusador O tentador Mas eu tenho que vigiar Também a minha O meu Fazer morrer Essa carne Por isso ele está falando aqui O apóstolo Paulo Ele é muito 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 forte Na sua palavra Ele está dizendo Em Filipenses Então Vamos voltar aqui Para Filipenses Capítulo 3 Nada Nada façais Por partidarismo Nada façais Por vanglória Mas por humildade Então aqui Ele está falando Nós servos de Deus Precisamos Tomar essa palavra Para nós E interessante Que nós Como servos Essa é a palavra certa Para nós Somos servos Quem é mestre É Jesus Cristo é o nosso mestre Mas quando o servo Faz algo Não é? Eu anotei aqui Algo interessante Quando o servo Ele faz um serviço Que glorifica Ele mesmo É um serviço Inútil E é isso Que o partidarismo A vanglória A vaidade Promove na igreja Um serviço Que chama atenção Para você mesmo E se eu estou chamando Atenção para mim Que sou servo Esse meu trabalho É inútil Porque o meu serviço Como servo É servir a Jesus E que ele Seja glorificado E que o elogio Vai para ele E que ele Seja visto E não a mim Você está entendendo? Então por isso que Paulo está falando aqui Tendo trabalhado Essa obra Toda essa realização No corpo de Cristo Para que ele Seja glorificado Está em Colossenses Capítulo 3 Versículo 3 Tudo quanto você fizer Fazeio de todo o coração Como para o Senhor E não para os homens Está aí o problema Muitas vezes na igreja Vou fazer para agradar fulano Vou fazer para aparecer Vou fazer para ser visto Então nós já recebemos Nossa recompensa Já foi visto Já recebeu tudo Porque se o servo Fizer algo Para se promover É inútil Esse trabalho Desta serva E deste servo Meu trabalho É para engrandecer Jesus Para ele ser visto E Deus tem falado Muito comigo ultimamente Uma passagem Muito tremenda De João Capítulo 3 Versículo 3 Convém que ele Cresça e eu diminua Quando as pessoas Vêm a gente O que elas estão vendo? Eu quero Eu desejo Que cada dia a mais Cristo seja visto Na minha vida E você deve Querer isso também Para que você Seja visto menos O teu jeito A tua maneira Você não seja percebido Mas o que você prega O que você fala O amor que você tem Suas atitudes de amor Sejam notados E Cristo Seja visto Nelas É forte Essa palavra Hoje Amém? Mas ela é uma palavra Necessária Porque é o que Cristo Quer para a sua igreja E muitas vezes A igreja Ela repele Pessoas Tem igrejas Que são tão facciosas E contenciosas Que elas Em vez de crescer Elas encolhem Mas a igreja Onde há amor Onde há unidade Onde há oração Onde há entendimento Onde há Sabe O fruto do Espírito E não o fruto da carne Se manifestando Onde há busca Pela santidade Busca de Deus Haverá crescimento Amém? E é isso que Deus Quer para você E para mim Entendendo Que crescimento É de cada um Individual Como é que a igreja Cresce? Quando cada crente Está firme em Cristo Ele cresce Ele vai Ele vem aos pés Do Senhor E assim então A igreja Cresce Em unidade E ela cresce Sadia Tem aqui um pensamento Que eu quero falar No próximo bloco Que está aqui Dizendo para nós A chave Da nossa vitória E o que nós devemos fazer Está tudo aqui Paulo está dizendo Olha Se há alguma exortação De amor Se há o mesmo espírito De comunhão Se há afeto Misericórdia Então que vocês Sintam isso E façam Sabe Tenham o mesmo amor Sejam unidos Façam com o mesmo sentimento Mas não façam Por partidarismo Ou por vanglória A palavra de Deus hoje Aos nossos corações Nós vamos voltar Nesse versículo aqui O versículo 3 Então se você puder ter Tua Bíblia aberta Em Filipenses 3 2 Nós vamos voltar Com esse versículo Que é o versículo 3 Que é a chave Que é a resposta Que é o nosso pão Que é o que a gente deve ver Aprender Deixar entrar No nosso coração Para limpar a nossa vida Consertar a casa E fazer então de nós Homens e mulheres Homens e mulheres Frutíferos Homens e mulheres De paz Homens e mulheres Conquistadores De vidas Homens e mulheres De unidade De paz De mansidão De humildade É o que Deus quer Para cada um de nós Amém A palavra de Deus hoje Está muito boa Para mim E para você Para nós Essa palavra hoje Eu vou agora Para um breve intervalo E eu convido você A não sair daí A você continuar Com o Filipenses Capítulo 2 Com a Bíblia aberta E no próximo bloco Nós vamos voltar Falando sobre o versículo chave Aqui Que é o versículo 3 Tá bom? Daqui a pouco mais Nós voltamos Com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim E no próximo bloco Tchau 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 Tchau.